Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui estou eu, André Schickar, nessa segunda-feira, dia 23 de julho de 2018. E aí, tudo certo por aí? Como é que estão as coisas em mais uma segunda-feira em que nos encontramos? Cara, já são várias segundas-feiras que a gente está aí, né? Firme e forte. Vamos nessa! Toda segunda tem. E hoje a gente vai falar sobre lesões. Quase ninguém sofre isso, né? Cerca de 85% dos corredores, por conta de falta de informação, destrução ou por preguiça, sei lá, acabam se lesionando, né? Acabam se machucando com a corrida e acabam que as pessoas acham que correr é muito lesivo, né? Mas é justamente contra esse pensamento que foi criado o método Corrida Perfeita, justamente para a gente explicar isso direitinho, ver que é possível correr longe de lesões e com muita performance e prazer também, né? Bom, José! Bom, Lilian! Sejam bem-vindos! Olá, Cícero! Vamos chegando, gente! Como é que está o áudio aí? E aí, Gustavo? Tudo certo? Tudo certo aqui também, cara! O Messias está na área também. Vamos que vamos! O José meteu 21 ontem em 1h50. Parabéns, José! Regis está na área, Carine também. Então, gente, vamos nessa! Nesse dia 23 de julho, vamos falar então sobre as lesões. E antes de abrir pergunta que, cara, eu tenho certeza que tem muita gente com dúvida, porque esse é um dos temas mais abordados, mais solicitados, né? A equipe do Corrida Perfeita separou, foram uns 5 perguntinhas aqui, 5 perguntinhas para eu já iniciar o nosso bate-papo de hoje, tá? Aí depois, senta o dedo aí, eu vou tentar ir no dedinho aqui, escolhendo alguma coisa aqui, o que eu consegui enxergar para poder responder a vocês e a gente trocar aquela ideia, tá? Para ser uma coisa bem positiva essa nossa segunda-feira, beleza? Então, vamos nessa! Deixe a sua dúvida para mandar, se que eu falar... Soltou! Beleza? Que aí eu vou ler aqui a pergunta e depois é que eu vou ficar lendo mesmo as perguntas ali. Valeu, Adriano! O áudio está ok, então vamos nessa! Ótimo! Bom, gente, eu vou começar aqui com uma pergunta que o Eliseu mandou. Eu não sei se foi no Face, se foi no Insta, qual foi o negócio. Eu sei que o pessoal mandou, tá? E valeu por mandar a pergunta, Eliseu! Que exercícios posso fazer na academia ou fora dela para evitar a canelite? Ninguém sabe o que é canelite, né? Essa dorzinha. Pois então, o que acontece? Cara, você deve ter visto na academia, tem muita gente... Porra, eu cheguei lá para o professor... Pô, professor, estou com uma dor aqui nessa região anterior da perna. O que será que eu faço quando eu corro? Vai lá e está doendo. Ah, cara, vem cá, vamos fazer um exercício aqui. O que ele vai passar? Normalmente, ele vai te passar um exercício que promova a... Cadê o meu... Ih, meu bonequinho ficou longe hoje. Que vai fazer a eversão do pé, né? Você vai justamente puxar o dedão para cima, vai puxar. Porque a sua canelinha, por conta do músculo primário para fazer esse movimento, seria o tibial anterior, ali, anterior, tibia, tal, canelite, parte anterior da canela. Para você fortalecer esse músculo, para você deixar a sua canela forte, para o seu músculo não se fadigar com o estresse que você for aplicar ele na próxima atividade, na corrida, no caso, né? E assim, você iria, então, acabar com o problema da sua canelite, né? Que muitas vezes o pessoal fala, não, canelite é coisa normal, você vai sentir isso no começo, mas depois seu corpo se adapta e está tudo certo. O que pode acontecer realmente, seu corpo pode se adaptar ao movimento e parar de doer sua canela. Ou então, você vai ficar sentindo dor sempre, vai gerar uma dor maior, uma dor mais aguda, uma dor crônica. E pode acabar gerando, além do músculo estressar, você acaba estressando o osso. Você pode acabar gerando uma fratura por estresse, caso seu corpo não se adapte ao movimento, beleza? Então, esse é o ponto. O corpo pode se adaptar com esses exercícios, esses exercícios de força que você está pedindo, Eliseu. Você pode fazer qualquer exercício de, justamente, tem a flexão plantar para baixo e a dorso flexão. Qualquer exercício que você faça a dorso flexão, o pezinho para cima, beleza? Isso para ajudar na musculatura. Esses são exercícios, sim. Criaram até máquina para fazer isso, cara. Impressionante. Mas é, mas o que eu aconselho é dar uma olhadinha na mecânica do seu movimento. Vê se você está correndo de uma maneira no qual você está estressando demais o seu tibial anterior. Porque a maneira de você estressar o seu tibial anterior, essa questão de cair com o cacanhar, principalmente, você cair de retropéuco, você já vem com o pé com o dedão para cima, né? Para segurar. Quem segura esse movimento aqui para o pé, não chega aí, pof! Batei de uma vez que ele vai freando o movimento, é justamente o tibial anterior, tá? Por isso acaba estressando tanto o tibial para se segurar esse movimento. Porque além dele fazer esse movimento para cima com o pé, ele também trabalha na inversão do pé, tá bom? Na inversão ou na inversão? Não, na inversão do pé. O pézinho gira para dentro, beleza? Ele faz a inversão, beleza? A inversão. Às vezes dá um stilt. Beleza? Então, você trabalha duas vezes e acaba estressando o seu músculo. Aí você vai na musculação, no exercício de fortalecimento e fortalece o músculo. Mas a sua mecânica continua ineficiente. Porque lembra do potencial elástico e tal, que você pode trabalhar quando você trabalha ali o seu tendão calcâneo, a sua panturrilha, para você absorver o impacto e depois gerar isso, virar impulsão. Você deixa de aproveitar isso quando você corre de retropé. Beleza? E você acaba estressando mais o seu tibial anterior. Aí você tem que buscar esses exercícios que você pode estar fazendo. Exercícios que eu expliquei agora há pouco, que você pode fazer para fortalecer essa musculatura. Mas eu aconselho que ajuste o seu movimento. Vê se o seu pé está entrando muito à frente do seu corpo. Traz para baixo, trabalha mais o seu potencial elástico, bate mais rapidinho para o chão, que vai tornar muito mais eficiente a sua corrida. Vamos lá, vamos lá. Muito obrigado pela pergunta, Eliseu. Vamos para o próximo agora. O Vitor Hugo Cabral Pereira. Parabéns, Andrei. Quando criança pisava para dentro. Para dentro, reversão do pé. Beleza? Fez uso de bota ortopédica para alinhar minha pisada, porém não foi 100% eficaz. Hoje corro e sinto dores. Avaliadas como tendinite para de ganso. Não, mas pata de ganso. Será que tem alguma relação com a minha pisada? Legal. Vamos primeiro entender o que é a tendinite pata de ganso. A pata de ganso ali é o tendão onde vai o semi-tendinoso, o grácio e o sartório. Lá embaixo. São músculos que vão se encontrar na parte interna do joelho. Que esse tendão, eles ficam juntinhos ali quase que na mesma inserção ali. Tal, tal. Um perto do outro. Que isso ali parece uma patinha de ganso. Por isso que ele criou esse nome nessa região aí, nesses tendões ali, nesse grupo ali. Beleza? E acaba gerando a inflamação ali. O ponto principal desses três músculos que eles trabalham, eles trabalham muito na flexão do seu joelho. Tá? Puxar o seu joelhinho. Só que eles saem de locais distintos da sua perna. Um tá mais à frente, outro tá mais pra dentro, perto do seu quadril ali, na sínfase pública e tudo mais. Pra dentro aqui, pá. Então os três ali que fazem isso. Além deles fazerem essa flexão, eles também trabalham na rotação interna do seu joelho. Beleza? Então, você com o seu pé um pouco mais plano, você já promove uma maior rotação interna do seu joelho. Não, perdão. Da sua tíbia. Beleza? Sua tíbia já tem uma ligeira rotação interna ali. Então, com esse músculo, você ainda tá tensionando mais esses músculos. Certo? O tendão tá ali, o músculo tá ali, eles são mais tensionados. Caso você ainda não faça um fortalecimento adequado dessa musculatura. Caso você ainda não trabalhe a flexibilidade pra tirar essa tensão excessiva nessa musculatura. Pode acabar gerando essa sobrecarga no tendão. No tendão, ali na região da pata de ganso. Tá? Ali embaixo. E isso acaba gerando dor, esse estresse e tudo mais. Tanto que uma das maneiras de você melhorar, né? Tem a questão fisioterapia e tudo mais. Isso eu deixo pros fisioterapeutas, porque eles tem que avaliar, ver o que tem melhor a ser feito. Mas uma delas é a questão da flexibilidade, se melhorar o alongamento, tá? Pra tirar essa tensão e tudo mais. E você também fazer o fortalecimento pra uma melhor estabilização da sua musculatura, do conjunto muscular ali dos músculos que trabalham ao lado do joelho, tá? Pra trabalhar essa estabilidade do seu pé. O seu pé tá mais pra cá e joga mais pra cá, seu joelho acaba tendo essa rotação, tá? Que aí o femur tá pra cá, a tibia tá pra lá, né? E acaba estressando um pouquinho mais a musculatura. Então pode sim ter relação com esse seu pé mais invertido, porque você perde essa mobilidade, já joga um pouquinho mais o seu femur pra dentro. Já tem essa rotação. Se forma um valgismo maior no seu joelho, isso acaba estressando mais ainda também lá na região da pata de ganso ali, nessa região desses três músculos. Beleza? Então, Vitor, pode ter relação sim com a sua pisada, tá bom? Mas faz um trabalho de fortalecimento, um ajuste ali, tá? Da maneira como você pisa, às vezes se você tá pisando com calcanhar, então isso estressa mais ainda. Essa rotação se aumenta mais ainda, essa instabilidade, porque o seu pé já tá lá embaixo, ao invés de entrar aqui em cima, né? Então, veja essa técnica, veja o movimento, fortaleça a cadeia, desde lá do quadril até o seu tornozelo, com uma melhor estabilidade da sua perna, tá bom? Valeu? Então, vambora. Vamos pro próximo aqui agora, é o Wagner. Elias Diniz, Wagner Elias Diniz. Parabéns, muitos e muitos anos de vida e saúde pra você, Andrei. Valeu, Wagner. Obrigado. Tenho desgaste na cartilagem do joelho, mas há anos está estabilizada. Quando corro, só dói se fizer movimentos bruscos e em falso. Se eu tratar só com alimentação e fortalecimento, tudo bem? Bom, vamos lá, Wagner. O desgaste na cartilagem do joelho. Você não me falou qual das cartilagens do joelho ali. É que é o problema do seu desgaste, né? Mas aí, vamos pensar no desgaste. Opa, voltou. A internet estava ruim aqui. Então, vamos lá. Você está com essa espessura aqui da sua cartilagem. Então, você tem o desgaste e ela acaba ficando mais fininha, né? Fica mais aqui. Ela ajuda na absorção do impacto. Ela é um trabalho pra não ficar osso no osso batendo ali e tal, tudo mais. Então, e até mesmo pra deslizar, né? O osso no osso ali pra... É... Vamos ver se a internet vai deixar a gente falar aqui. Então, o osso o osso pra deslizar melhor, ficar mais suave, beleza? Movimentos bruscos geram muito impacto e tal, não são bem absorvidos. Não tem um trabalho muito forte na musculatura pra estabilizar, pra absorver esse impacto, né? Pra distribuir melhor a questão do impacto. Lembrando que impacto tem... Não vou falar sobre impacto não, tá? Não vou falar só sobre isso. Quem quiser saber mais sobre impacto, vai lá no YouTube, gente. Tem um monte de coisa lá no sobre impacto. Você pode ir lá e tá de boa. Vamos continuar então falando da cartilagem. Alimentação, controle do peso, principalmente. Quanto mais leve você estiver, menos você vai estressar suas articulações. Porque é menos carga que você tá botando em cima dessa cartilagenzinha que já tá estressada. Beleza? Então, o controle da alimentação pode te ajudar e muito, tá? A você não desgastar tanto o seu joelho. A outra questão é a... Fortalecimento. Claro, fortalecimento vai te ajudar a absorver melhor esse impacto. Pra não gerar esse estresse excessivo nas suas articulações, entendão? Tudo mais. E não ficar o osso no osso pra tirar essa questão da cartilagem ali que já tá na... Digamos, no fio da merda. No fio da merda. Que já tá ali na navalha, né? Naquele negocinho, ó. Fininho, tá? Você não tem a musculatura pra trabalhar. Mas não esqueça de ajustar a sua técnica, o seu movimento. Que também vai te facilitar muito pra você diminuir o estresse nas suas articulações durante a corrida. Beleza? Vamos lá? Deixa eu ver aqui agora qual é a próxima pergunta. Do Gustavo Paulino. Depois de dois anos, tenho sentido um incômodo na patela. O mais interessante é que quando aperta o P.I. se a dor some. O que pode ser? Bom, Gustavo. A questão é de você estar sentindo um incômodo na patela. Lógico. Entre outras coisas, o que você tá sentindo agora... Depois de dois anos, né? É. É que a gente vai ficando mais velho. E a gente fica mais velho. A gente estressa. A gente cuida o nosso corpo naturalmente. Vai perdendo força. A questão de fibra muscular. Tudo mais. Se a gente não tiver uma tensão bem grande a isso. A gente acaba ficando mais fraco muscularmente. Ficando mais fraco muscularmente. E mantendo as atividades. Como a própria corrida. Que é uma atividade de impacto. Você acaba gerando estresse maior nessas articulações. Se elas não conseguirem adaptar direitinho. Se você não fizer um reforço muscular. Se você não tiver essa preparação. Para a sua musculatura. Para preparar o seu corpo para a corrida. Beleza? Pode acabar estressando mais o seu corpo. A questão da patela. De gerar esse desgaste. Dessa dor maior. E principalmente quando você corre mais rápido. Você para de sentir dor. Uma delas. Que uma das possíveis causas disso. É que você quando corre mais rápido. Você pode estar ajustando a sua técnica. Tem negócio de não correr. Com uma passada tão lenta. Com um tempo de contato no solo alto. Você bate e depois sai. Bate e depois sai. Uma das coisas que você pode estar fazendo. Naturalmente você não está percebendo. É aumentar a cadência. E com o aumento da cadência. Você diminui um tanto. O impacto do seu corpo. Não vai diminuir o impacto. Porque quanto maior a velocidade. Você aumenta também a aceleração do seu corpo. Quanto ao solo. Mas dentro de uma mesma velocidade. Você acaba diminuindo um pouco o impacto. Com o aumento da cadência. Lembrando da questão da oscilação vertical. Que você diminui. Com o aumento da cadência. Então você vai menos em cima. Para vir menos embaixo. Então você bate menos o seu corpo. Digamos assim. Contra o solo. Só que aumentou a cadência. E isso pode ser algo que você está fazendo. Quando você corre rápido. Quando você dá uma apertada no seu peixe. Se você corre mais rápido. Aumentou a cadência. Perceba se não é isso. Porque essa pode ser uma das explicações. Da diminuição do estresse na sua patela. Quando você aumenta a cadência. Tá? E isso é uma das coisas que diminuiu o estresse na patela. Vamos lá. Próxima pergunta. Aqui agora da Renata Sandoval. Olá Andrei. Arroba Corrida Perfeita. A partir de hoje. Sou sua nova aluna do Corrida Perfeita Online. Valeu Renata. Seja bem-vinda. Ansiosa para iniciar e aprender com suas dicas. E a minha dúvida é a seguinte. Tenho problemas no nervo ciático. O que me provoca lesões ao treinar. E sofro muito com bolhas de sangue nos pés todas as vezes que corro. Por conta disso eu teria que usar palmilhas especial. Qual você me indicaria? Obrigado. Vamos lá Renata. Primeiro o ciático. Problemas no ciático. Você tem que investigar mais a fundo. Vá a um ortopedista. Eu faço exames de imagem. Para saber exatamente o que está acontecendo. Que está fazendo essa compressão no ciático. Digamos assim. Porque normalmente é dor no ciático. Isso é muito por conta do nervo ali. Que está passando na sua coluna. Alguma coisa está comprimindo. Seja a vértebra. Que pode estar no início de um extravasamento do pulpo. Alguma coisa com uma hernia de disco. Alguma coisa está pressionando o seu nervo. Que está tirando essa dor. Pode estar tirando esse pensamento. Então é bom você procurar um ortopedista. Para fazer uma análise. Fazer uma avaliação. Fazer um exame de imagem. Para ver o que está acontecendo ali. Tendo isso em mãos. Fazer os exercícios. E os exercícios fisioterápicos. Os exercícios de fortalecimento. Para fazer o ajuste. Dessa situação no seu nervo ciático. Para que ele não volte a doer. Por alto assim. Normalmente. O fortalecimento da cadeia. Dos músculos. A estabilização. Você consegue minimizar esse problema. Dependendo do que está acontecendo com você. Às vezes sendo mais grave. Tem pessoas que sugerem cirurgia. Mas tem que se analisar a fundo. Dá uma olhadinha. Vê lá direito. O que está acontecendo com o seu nervo ciático. Beleza? O que pode estar acontecendo com o seu desequilíbrio muscular. Por que está gerando esse pensamento. O que está pressionando o seu nervo. Descobriu isso. Depois trata. Para ficar 100% no seu nervo ciático. Quanto a questão. Por isso que eu não sei nem se a palmilha. É o caso do seu nervo ciático. Esse é um ajuste no seu pé lá em cima. Que vai ajeitar a sua coluna lá. Algumas vezes um ajuste no pé aqui. Pode ajeitar uma menor compressão na sua coluna. Por conta de um desequilíbrio muscular. Por conta de um desequilíbrio de membros. Tudo mais. E você está com uma postura torta. Mas não necessariamente você precisa de uma palmilha também para fazer isso. Você pode fazer isso com compensações. Exercícios físicos. A palmilha seria a muleta que você vai lá e coloca lá. Para parar com o estresse. De uma forma mais simples. Agora quanto às bolhas no pé. Bolhas de sangue. Isso tem muito a ver com o atrito do seu pé. Com o tênis. Ali que vai atritando. Nessa região. E vai esquentando. Por conta dessa fricção. Essa fricção vai lá. Esquenta. 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 Gera esse arzinho aqui dentro. Que vai lá. Puf. Esquentou. Aí continua esquentando. E por conta do atrito. Acabar machucando. Que vai lá. E gera o sangue lá dentro. Que gera a bolha de sangue. Nada mais nada menos. Do que o atrito que você está gerando do seu pé. Contra o seu tênis que você está utilizando. Busque um tênis mais confortável. Busque um tênis que não aperte o seu pé. Comprima ele. Veja as vezes se não é uma meia que você está utilizando. Que possa estar aumentando esse atrito. Eu sugiro sempre meias finas. Que diminuam o atrito. Se possível também. Você pode passar um desses. Vaselina da vida. Tem o pessoal da. Como é que é o nome? Safe Runner. Isso. Que tem as pomadinhas que você vai lá e passa. Que são. Petróleo frio. Sem petróleo. Porque vaselina tem petróleo. E tudo mais. Você passa as pomadinhas. Para diminuir o atrito. Então a diminuição do atrito. Vai te ajudar. Com essa questão. Das bolhas. Mas veja se não tem. Se é o calçado que você está usando. Se é a meia que você está usando. Mas é questão de atrito no seu pé. Tá bom? Bom Renata. Muito obrigado. Vamos lá galera. Essas foram as perguntas. Vamos. E agora deve responder. Mas algumas perguntas. Aqui da galera do Facebook. Alguém tem alguma dúvida. Sobre o que eu falei aí. Por agora. Ficou alguma coisa no ar. Agora eu vou começar a ler aqui as paradas. Beleza? Valeu. Fátima Castro. Cossian. Deixa eu ver. Potencial elástico. E contratura na panturrilha. Ao aumentar a cadência. Pode ocorrer? Fátima. O potencial elástico. E contratura na panturrilha. Ao aumentar a cadência. Porque ocorre. Perdão. Me desculpa. Não entendi. Pode ocorrer. É porque ocorre. Vamos lá. Fátima. O potencial elástico. É aquela ação do ciclo alongamento. De curtamento. Todo músculo ele tem. Você vai lá e puxa ele. É a questão de ele poder voltar. Você puxa. E ele volta naturalmente. Esse aqui é o tal do potencial elástico. Ele pode ser elástico. Um pouquinho mais elástico. Ele tem uma maior. Como eu posso dizer. Ele se deforma. Uma maior facilidade de deformação. Beleza? E da mesma forma que ele se deforma. Ele volta para a posição original. Beleza? Pronto. Agora. E contratura na panturrilha. Aumentar a cadência. Quando a gente aumenta a cadência. Você está aumentando o número de contatos no solo. A depender da maneira como você está aumentando. Se você está simplesmente aumentando a cadência. Se você está aplicando uma maior potência. Ou seja. Se você ainda está aumentando também o tamanho da sua passada. Aumentando a velocidade também. Querendo ou não. Você acaba aumentando a cadência. Aumentando a passada. Se você está aumentando a velocidade. Você vai acabar gerando maior estresse na sua panturrilha. Beleza? Gerando maior estresse na sua panturrilha. Batendo mais forte. Estressando mais a musculatura. Você exige mais das fibras musculares trabalhando ali. Tchá, 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 tchá. Aí uma hora que a musculatura está trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí ela não está com uma resposta tão eficiente. Sacou? Quanto a contrair e descontrair. Porque a sua fibra muscular está contraindo e descontraindo. Você fica mandando ela contrair e descontrair. Contrair, descontrair, descontrair. Daqui a pouco ela contrair e dá um bolo ali na fibra muscular, nos feixes ali, nas miofibrilas, que acaba embolando aquele negócio. É como se fosse um trânsito que o negócio travou. Aí formou aquele bolo. O negócio era assim e fez um bolo. Aí travou. Aqui já não está funcionando tão bem a contração muscular. Ela está mais rígida. Formou esse gatilho. Esse ponto de gatilho, como o pessoal também chama de trigger point. Então, aí o que se faz depois para melhorar? Porque gera um desconforto muscular. Você perde um pouco de eficiência da contração muscular também. Aí você ir lá com o dedinho, com o ferrinho, com o rolinho e manualmente esse bolo que fez assim. Você vai lá e vai soltando ele para as fibras voltarem ao normal para perfilar ela. Tá bom? Essa é a contratura. E por que ocorre? Eu espero ter conseguido explicar de uma forma simples. Por que ocorre a contratura na panturrilha? Porque você está exigindo mais da sua musculatura. Ok? Jairo Francisco Henrique correr em morro, atlive. Pode ser considerado um fortalecimento? Pode sim, Jairo. É assim, muitos atletas utilizam dos re-repeats, das repetições de subida, justamente para fortalecer o músculo durante a corrida, né? Você aumenta a carga. Deixa eu ver. Ju Carvalho. Boa noite, Andrei. Quando começa a correr, sinto dores somente ao lado lateral. Somente dores do lado lateral da perna esquerda. É, Ju, tem que dar uma olhada como é que você está correndo, tá? Às vezes você pode estar desequilibrando. Você pode ter uma perna mais fraca do que a outra. É uma compensação. Você pode estar compensando de alguma forma o seu corpo, tá bom? Isso pode ser muita coisa. Mas dá uma olhadinha. Tente se analisar, tá bom? Rafael Almeida. Tendinite no tendão, do dedinho e do pé direito. Algo para não prejudicar a corrida. Cara, tendinite no tendão, do dedinho e do pé direito. Pô, uma tendinite como qualquer outra. Que enche o saco, né? Inflamado ali, tá doendo o negócio. O que eu sugiro do seu dedinho e do pé direito é que você não sobrecarregue o seu pé, o seu dedinho, fazendo força para o seu pé vir para cá. Eu não sei nem onde é que é a tendinite, né? Se é na questão de você fazer a flexão, pra subir o pé, né? Se você está pronto, qual é o músculo que está ali ligado. Mas tenta estressar menos o seu dedinho e o pé, cara. Tá bom? E alonga o dedinho do pé. Faz a massagem nele. Depois pega o pezinho lá. Fazendo o dedinho no pé. Beleza? Valeu, Rafael. Espero ter te ajudado de alguma forma, cara. Vamos aqui, ó. Alan Ricardo Pereira. Dor no ombro nos 21 quilômetros. Tem cura? Tem, cara. É só correr 20 e 900. Tô brincando. Cara, você tem que ver essa dor no ombro nos 21. O que que tá gerando essa dor? Você já se viu correndo, Alan? Dá uma olhadinha pra ver como é que você tá correndo. Dá uma comparada com os vídeos que a gente tem no material do Corrida Perfeita. Às vezes você pode estar muito tensa. Essa dor no ombro é muito causada por conta de tensão, principalmente aqui no trapézio. Não sei nem se é no ombro mesmo aqui, deltóide, que você tá falando. Onde é que é essa dor? Pode ser peitoral aqui também. Fazer o movimento aqui puxando pra dentro. Você pode doer. Você acha que é no ombro. Tá? Tenta analisar primeiro como é que você tá correndo. Se filma lá. Como é que tá a minha postura e tal. Aí, pô, tô correndo curvado. Tô correndo com os ombros encolhidos aqui demais. Tô trabalhando muito o movimento no meu braço. Aí você vai saber. O que pode ser? Mas com certeza tem cura mesmo. Vambora. Cãibra, por favor! Gabriela Gomes, tá com cãibra, Gabi? Cara, cãibra normalmente é por conta de uma questão de homeostase do seu organismo. Que tem alguma coisa errada. Não tá funcionando direito. Quando eu falei na contratura, que a contratura faz aquele bolo assim, que as paradas eram pra funcionar assim. Daqui a pouco elas começam a funcionar emboladas assim, que ficam meio travadas. A cãibra justamente é quando contrai e não solta de jeito nenhum. Você tem que ir lá mecanicamente. Solta aquele negócio. Vai dar uma relaxada. Para de estressar a musculatura. De ficar mandando informação pra contrair o músculo, né? Pra contrair, relaxar, contrair, relaxar. Então, você acaba que tem que relaxar, voltar a homeostase, voltar a tranquilidade do seu corpo, seu organismo, voltar ao equilíbrio, tá bom? Aí sim, ele volta ao normal. Mas nada mais é uma falta de condicionamento. Do que você tá exigindo mais do seu corpo, do que você está condicionado ou preparado pra isso. Beleza? Vamos lá. Espero ter te ajudado, Gabriel. Del Cunha. Por que ao correr fiquei com unhas pretas, Del? Essa aí é bem legal, gente. A da unha preta nada mais é do que uma pressão que você faz nos seus dedos. Pega o seu dedinho em casa. Põe ele assim, ó, na mesa. Deixa eu ver se eu consigo ver. Deixa eu ver se dá aqui na câmera. Opa, opa. Foi isso aqui, então. Você percebe como que muda a cor do seu dedo aí? Vai lá. Faz em casa aí. Bota o dedinho assim em cima. Depois você pressiona a ponta do seu dedo. Agora você imagina você correndo 50 minutos, uma hora, com o dedo pressionado assim. Isso é sangue, cara. Isso aqui vai aumentando a pressão embaixo da sua unha, sacou? Isso acaba ali rompendo os vazinhos e tudo mais por conta dessa pressão. E deixa a sua unha preta. Pinta a sua unha, tá bom? Tenta sempre correr. Deixar o pé mais espalmado. Joga esse pé pra cima. Evita de ficar pressionando, correr de garra, entende? Beleza? Valeu. Espero ter te ajudado, Del. Cristiane Freitas. É verdade que correr no asfalto pode dar a canelite? Cristiane. Correr de... Pô. A canelite pode dar na areia, pode dar na grama, pode dar em qualquer lugar, cara. Depende muito da maneira como você corre. O lance de você correr no asfalto... Deixa eu até aproveitar esse gancho aí do asfalto. Muitas vezes eu vejo gente fugindo da calçada pra querer correr no asfalto. E eu particularmente acho isso uma besteira. Que o cara fica lá correndo no acostamento e tem uma calçada do lado pra ele. Pô, você é pedestre, cara. Vai correr na calçada. Não fica no acostamento. No acostamento já tem carro, já tem bicicleta. Vai pra lá que lá você tá seguro, campeão. Vai pra calçada. Ah, mas a calçada, o cimento é mais duro do que o asfalto. Você tá realmente preocupado com milímetros da dureza do asfalto, da diferença da dureza do asfalto pra dureza do cimento? Você não se preocupa com a sua técnica, você não faz fortalecimento e você tá preocupado com o asfalto e já tá preocupado com o cimento? Aí daqui a pouco é atropelado, é a culpa dos outros. Não, mas beleza. Voltando aqui. Não, não é verdade ou pode ser verdade, né? Porque a canelite pode dar em qualquer lugar. Não é o asfalto que vai dar a canelite. Não vai ser você correr, sair do asfalto e correr na pista de barro que não vai tirar a canelite, entende? A questão da canelite, a dependência, se for um estresse no osso, por assim dizer, mais do que a questão muscular, é a questão do impacto. O asfalto vai ter uma força de reação do solo muito maior contra o seu corpo. Isso pode agravar essa situação, porque ele vai te mandar uma maior vibração pro seu corpo. E essa vibração pode parar na sua canela, que pode te dar a canelite, tá bom? Esse é o grande ponto, mas é só você ajustar o seu movimento pra que você não tenha essa vibração excessiva na sua canela. Beleza? Valeu, Cristiane. Espero ter te ajudado. Bom gente, já são 8 horas e 3, vamos às próximas, últimas duas perguntas. Eu botei lá pra baixo, tá? Vamos lá. Olha lá, se deu bem, Luciano. Acabou de fazer a pergunta e já vou te responder. Vamos lá, Luciano Menezes. O que fazer com dor na lateral do joelho? Valeu, André. Você quer que eu chame o André, Luciano? Daqui a pouco eu vou lá chamar o André. Mas por enquanto quem tá aqui é o Andrei, tá? Joelhas à parte. Luciano, esquema o seguinte. Cara, dor na lateral do joelho. Que lateral? Na lateral de dentro ou na lateral de fora? Entende? A primeira coisa que você tem que entender é o que pode estar gerando essa dor, né? Qual a instabilidade que você tá fazendo quando você corre que pode estar tirando essa dor no seu joelho. Beleza? Fica difícil eu te falar o que você tem que fazer. Você tem que dar uma olhada, dar uma ajustada. Sabe o que você pode fazer? Método Corrida Perfeita. Vai lá. CorridaPerfeita.com Se inscreve e vem fazer parte desse grupo de tanta gente que tá se dando bem na corrida. Correndo de uma forma muito mais saudável e sem dores. Lá no Método eu explico todas as questões de como você correr numa postura mais eficiente, um fortalecimento do seu corpo, uma educação motora, pra que você não sinta dores no seu joelho. Beleza, Luciano? Então, tem que entender melhor o seu movimento. Teria que ver você correndo, teria que fazer uma avaliação da sua corrida, pra ver o que você pode estar fazendo com a sua corrida, que pode estar tirando essa dor, tá bom? Cara, vamos lá. Luciana, vamos pra última então essa aqui, porque essa é clássica. Dor de Facão. Meu Deus do céu, essa aqui é fera. Dor de Facão, quem sabe o que é Dor de Facão? Luciana, você deve ser da Bahia, né? Que a Dor de Facão é a daí da Bahia. Por outros lugares no Brasil, também é conhecida como a Dor do Ar Desviado, né? Se você fala muito rápido, acaba virando Dor de Viado, né? Que acabou ficando conhecida por muita gente com esse nome. Mas hoje em dia, como a gente vive num mundo mais politicamente correto, e também não é interessante você ficar falando Dor de Viado, porque o cara é fraquinho e tá sentindo dor. Mas sentiu a dor, veio da questão, o nome veio da questão do ar desviado. Aí o pessoal foi lá, aquela questão cultural, e virou Dor de Viado. Onde o lugar é Dor de Facão, como na Bahia, tá bom? Mas de toda sorte, essa dorzinha na lateral da barriga, que fica doendo. Eu digo muito que é como se fosse uma câimbra no diafragma. Se o diafragma tá lá trabalhando, Tranquilhão, pá, aí daqui a pouco você começa a correr. Aí ele começa a trabalhar muito ali, tal, tal. Aí dá uma pinçadinha ali, que quando você respira fundo, chega dói, né? Aí dá aquela dorzinha, você não consegue respirar fundo. Mas é justamente essa dica que eu dou. Respirar fundo. Respira fundo, enchendo bem tanto a sua caixa torácica aqui, pulmãozão, pá, como também a sua barriga. Encheu tudo, e depois solta o ar. Até o final contraindo o abdômen. Cara, repete isso de três a cinco vezes, que é, pá, pum. A dor passa na hora, tá bom? Pode fazer isso que é garantido. Depois você volta aí, Luciana, pra me falar se isso funciona. Quem quiser saber mais sobre respiração na corrida, sobre as dicas que eu dou, é só entrar lá no YouTube também. Se inscreve no canal do YouTube. Toda semana tem coisa nova falando sobre corrida. E tem essas coisas velhas também, como a dor de facão e como respirar na corrida. Gente, gostaria de agradecer a vocês a presença aqui. E mais uma segunda-feira, tamo junto, rumo à corrida perfeita. Vamos nessa? Cada vez melhor, cada vez mais. Vamos lá, estudando, compartilhando informação. Pra que a gente seja correndo aí até uns 120 anos. Valeu, gente. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa semana, bons treinos e vamos que vamos. Rumo à corrida perfeita. Tchau. 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 E aí